Seja bem-vindo ao curso de 3DS Max 2010, Configuração e Animação de Personagens. Este curso tem o intuito de ensinar várias técnicas do processo de finalização do personagem desenvolvido durante o curso de modelamento. Mas fique à vontade para aplicar esses conhecimentos em qualquer personagem que estejas desenvolvendo. Este curso disponibiliza para você, nos arquivos desta aula, uma versão finalizada da modelagem do personagem com todos os ajustes de modelagem desenvolvidos. Até mesmo, ajustes de loops, melhoramentos no nariz, supressão de toda a malha como o de Table Poly, entre outros ajustes. Através dele, teremos a base para todos os processos de finalização do projeto de personagem, desde a criação de materiais até a renderização. Vamos, então, conhecer os assuntos a serem abordados durante o curso. No primeiro módulo, veremos os processos de desenvolvimento de materiais para ele. Trabalharemos com materiais de múltiplos IDs e um material do Mental Way bem interessante para a criação de peles. Aprenderemos também uma técnica um tanto trabalhosa, mas muito fácil de fazer, que consiste no ajuste das coordenadas UVs e pintura. No segundo módulo, iremos construir o esqueleto do personagem. Isso mesmo, nosso personagem possuirá uma estrutura esquelética 3D, que permitirá desenvolvermos poses e animações de maneira muito fácil. No terceiro módulo, trabalharemos com a criação de controles que visam facilitar a manipulação da estrutura esquelética desenvolvida no módulo anterior. Aprenderemos isto de maneira fácil, rápida e funcional, sem a utilização de linguagens super avançadas de programação. No quarto e último módulo, trabalharemos com a definição de skinning, ou seja, a criação do vínculo entre a malha 3D do personagem com a estrutura óssea, assim como técnicas para animação e renderização do projeto. E assim temos bastante trabalho pela frente. Acompanhe atentamente os vídeos e desenvolva diversos projetos de personagens com 3DS Max 2010. Acompanhe atentamente os vídeos e desenvolvemos conosco. Obrigado.